Uhul, 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 uhul Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça na casa da galinha A galinha e o galo carijó Lá na casa da galinha pintadinha Pra comer sempre forma uma fila Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, bobe ou perdeu a vez Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó A galinha e o galo carijó Lá na casa da galinha pintadinha Antes de dormir tem sempre uma folia Toma banho, escova o dente e historinha É um sonho a vida da nossa amiguinha Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó A galinha e o galo carijó Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó A galinha e o galo carijó